Pra te ver. Filé, você sabe quando eu vou acreditar nesse seu lindo número romântico? Nunca! Olha, o que eu preciso fazer pra te provar que eu te adoro, hein? Quer que eu suba em cima de uma mesa e fique me declarando aos berros? Quer que eu fique nu pela praça gritando seu nome? Não, olha, não precisa fazer mico não, tá? Tá apaixonado não é nenhum mico. Deixa de mostrar o quanto você é importante pra mim e o quanto eu posso te fazer a garota mais feliz do mundo. Olha, vamos fugir agora. Eu te levo pra um passeio e eu te conto tudo o que eu sonhei pra gente. Tá, Filé, eu só preciso ir ali embaixo rapidinho. Falar pra minha mãe pra ver se ela deixa, tá? Se arrasou, fica aqui na lanchonete pra mim rapidinho. Eu já vou. Mas trocar de lugar com você por quê, Emília? Só enquanto a turma do Filé tá lá, vai, ele quer prestar pra mim, pô. Eu não tenho mais saúde pra aguentar esses caras, não. Sabe o que eu acho? Você não devia fugir do Filé. Na minha opinião, se devia era enfrentar essa situação de frente, Emília. Não pedi conselho, tá? Só pedi pra você ficar rapidinho na lanchonete. Se não dá, fala que eu vou ter que voltar pra lá. Que isso, claro que dá, não tem problema nenhum. Eu fico lá, sim. Mas só até a turma dele ir embora, tá bom? Depois eu volto pra cá, que eu tô no meio dessa arrumação, tá? Isaura, se o Filé perguntar por mim, você diz pra ele que eu tive que sair correndo, assim, porque eu recebi uma ligação importante. Diz que foi uma ligação do cara. Que pouca vergonha. Mas que despudor. Deviam proibir essa mulher de sair de casa. Nossos filhos na rua inocente sendo obrigados a ver essa semvergonhice. Nossos filhos e nossos maridos. Vocês não sabem dar-me esse um terço. Fiquei sabendo que ela... É, isso mesmo, desquitada. Você vai servir sempre aqui? Se for, avisa logo. Mudo de vez pra praça. Aí, galera, demorou. Aquele banquinho ali é meu e ninguém tasca, valeu? Não, peraí, peraí, porque se for assim, aquele outro ali é meu. Podem ficar. Ah, eu durmo no chão, na terra dura, na lama. Se é que eu vou conseguir dormir com um visual desses. Vocês querem mais alguma coisa? Então, com licença. Ai, meu Deus, vocês são muito cretinos mesmo, hein? Gente, será que ela acreditou que vocês estavam falando sério? Escuta, você viu a Emília? A Emília, ela recebeu um telefonema de um cara, sabe? Teve que sair assim, correndo. Como é que é? Mas eu combinei com ela agora. Você tem certeza? É, meu filho, toda vez que esse cara liga pra ela, sabe? A Emília some, ela voa, desaparece. E ela faz o maior segredo. Ninguém tem a menor ideia de quem ele seja. É assim, né? Me faz de palhaço. Se ela pensa que eu sou de entregar os pontos, tá muito enganada. Eu vou à luta e é pra já. Tabi! Filha! Você não imagina quem está na praça. Já sei, você veio fusticada a tal afilhada da Dona Santa, né? Ela tá de shortinho curto, servindo na lanchonete. E eu lá, tô preocupada se ela tá de shortinho, de biquíni. Tô falando gente bonita, Babi. Chique, rica, bonita, linda. Quem mais na cidade possui todos esses ingredientes? Quem? Quem? Ah, não, mãe. Eu não acredito. Eu já te proibi de pronunciar o nome desse cafajeste na minha frente. Mas, Babi, como diria a outra lá? O filho é um must, filha. Ah, mãe, para de falar nele. Eu odeio esse cara. Ele podia ser o último homem na face da Terra que eu não iria nem olhar na cara dele. Ele é um imbecil, um conquistador barato, metidinho, riquinho, eslobe, ridículo. Dom Juan dos pobres. Ele é um zero à esquerda. Frederico Reis? Mas que surpresa. Entra. Você veio falar com meu marido e ele não está. Dejou com seu pai. Você não sabia? Aconteceu alguma coisa? Algum acidente? Ai, minha mãe do céu. Não, não, não. Eu não vim falar com ele nem sobre o seu marido, dona Laura. Eu vim atrás da sua filha. Vim te convidar para um passeio só nós dois. Topa? Eu vim atrás da sua filha. 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 Eu vim atrás da sua filha.